Show! Agora a gente vai passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Agora sim. Você pode comprar os produtos. Beleza? Agora, quando você for comprar os produtos, como você vai fazer? Então, os produtos aqui, você vai em cada um dos respectivos sites onde você pode fazer a compra do produto e você vai comprar o produto. Agora, para onde você vai enviar o produto? Se você mora nos Estados Unidos e tem tempo, você manda para a sua casa e faz o próprio preparo dos produtos. Se você mora nos Estados Unidos e não tem tempo ou não quer fazer o preparo de produtos, tipo, eu não sou muito chegado a fazer preparo de produto, porque leva tempo, é trabalhoso para caramba. Eu prefiro pagar alguém para fazer para mim e eu ficar focando em encontrar mais produtos. Então, eu morando nos Estados Unidos, mesmo assim, a gente acaba enviando para o centro de preparação, até porque a gente tem um. Certo? Agora, você não morando nos Estados Unidos, você tem que enviar para um centro de preparação, porque o produto tem que ser preparado da forma que o Wagner vai mostrar aqui antes de ser enviado para a Amazon. Beleza? Bom, então agora a gente já adicionou o produto, a gente já sabe que a gente pode vender o produto, a gente já sabe que a gente pode enviar o produto para o FBI, agora chegou a hora de fazer a compra. Eu fiz a compra dos produtos e mandei para o meu centro de preparação. São os produtos aqui que eu comprei, certo? Beleza. Eu vou voltar aqui para o meu estoque FBA, inventário, gerenciar o meu estoque FBA, tá? Beleza, galera. Então, são todos esses produtos aqui que eu vou enviar. Alguém que eu vi, alguém perguntando aqui no chat, mas por que não deixar o plano de envio ativo e depois voltar lá e mudar a informação? Tranquilo, pode fazer, sem problema, tá? Eu escolhi deletar e começar de novo. Se a sua, se você quer deixar ele salvo e depois voltar e continuar, tranquilo. Faz o que for melhor para você. Você não precisa fazer exatamente o que a gente está fazendo, tá? A gente só está te mostrando aqui um dos caminhos. Mas quem toma essas decisões é você, porque o negócio é seu, tá bom? Então, se você preferir deixar salvo e depois voltar e editar as informações, tranquilaço. Mas se você preferir deletar e começar de zero, tranquilo também, beleza? Agora eu vou escolher aqui, ó. Enviar, reabastecer, inventário. Com os cinco produtos que eu vou enviar, vou continuar. Só que agora eu já sei quantas unidades de cada um desses produtos eu comprei. dessa colheira aqui, eu comprei dez unidades pronto para embalar. E aqui as informações que eu coloquei antes, lembra que eu falei que não precisava de prep, que quem ia etiquetar o produto era eu, o vendedor, o meu centro de preparação? A informação agora já está salva para esses produtos. Então, tudo que eu preciso colocar aqui, ó, é a quantidade. Esse produto aqui, eu comprei oito pronto para embalar. Esse produto aqui, eu comprei oito também. Pronto para embalar. Esse produto aqui, eu comprei dez. E já chegou a informação, já chegou ou na minha casa ou no meu centro de preparação esse produto e eles me disseram que a data de validade é julho, 31 de julho de 2022. 10 unidades pronto para embalar. O chocolate, eu comprei seis unidades. Data de validade, eu já vi na caixa do produto ou meu centro de preparação já me passou, que é dia, sei lá, também 31 de julho de 2022. Pronto para embalar. Top. Agora, o que eu faço aqui, pessoal? O que eu preciso fazer? Preparar os produtos antes de continuar o plano de envio. Por quê? Porque agora você precisa etiquetar os produtos, colocar eles dentro da polybag, ou do saquinho plástico, e colocar eles dentro de uma caixa para poder despachar o produto. Então, antes de eu prosseguir aqui e clicar em embalar unidades, deixa eu, acho que eu estou na frente aqui, Antes de eu clicar aqui em embalar unidades individuais, primeiro eu preciso imprimir as etiquetas que eu vou colocar em cada uma dessas unidades que eu vou mandar para a Amazon. Então, eu vou escolher a opção aqui, imprimir todas as etiquetas. Formato padrão, está ótimo. Etiquetas de uma polegada por 2.58 quartos, ou 5 oitavos. Pode deixar aqui a forma padrão, não precisa mexer em nada aqui em cima. não precisa mexer em nada aqui embaixo. A partir do momento que ali atrás você já disse quantas unidades você vai estar enviando e você abrir essa página aqui, tudo o que você precisa fazer é clicar aqui, imprimir tudo. O que ele vai fazer? Imprimir? Ainda não. Primeiro, ele vai gerar um arquivo em PDF que está aqui embaixo, está vendo? Bem aqui, olha no canto inferior esquerdo. É um arquivo em PDF aonde todas as etiquetas desses produtos vão estar. Está vendo aqui? Duas páginas de etiquetas. O que você vai fazer com essas etiquetas? Tem duas coisas que você pode fazer. Se você mora nos Estados Unidos, você vai imprimir essas etiquetas na sua casa se você estiver fazendo o preparo do produto você mesmo. se você mora nos Estados Unidos e quer que um centro de preparação faça o produto faça o preparo para você ou você mora fora dos Estados Unidos e você quer que o centro de preparação faça o preparo para você você vai salvar esse arquivo aqui e você vai mandar ele por e-mail. você vai mandar ele por e-mail como você vai gerar um e-mail novo você vai mandar um e-mail como se estivesse mandando um e-mail para o teu amigo e você vai mandar o e-mail para o centro de preparação com as etiquetas do produto. Fez sentido? Wagner, quer complementar? Não, perfeito. Aí você tem que ver na verdade esse ponto de como você vai enviar para o seu centro de preparação vai variar de cada centro de preparação, tá? Vai ter centro de preparação que vai pedir o e-mail vai ter centro de preparação que vai estar disponível para você anexar a etiqueta dentro do próprio sistema vai ter centro de preparação que vai ser por WhatsApp então não tem como a gente te garantir como você vai mandar o importante é você verificar como o Marcio fez aí gerou o PDF para você poder enviar para o seu centro de preparação no caso o Marcio vai enviar para mim agora aqui as etiquetas de preparação hoje o Wagner está trabalhando como meu centro de preparação então eu vou fingir que eu enviei essa que eu mandei todos esses produtos aqui que eu comprei eu mandei para a casa dele agora eu continuei no plano de envio eu salvei o arquivo com as etiquetas vou mandar para o meu centro de preparação que no caso é o Wagner tá? e ele vai fazer o preparo dos produtos aí o que que você faz aqui na Amazon no teu plano de envio no momento nada você espera se você tiver usando um centro de preparação você vai esperar pela informação da caixa que o centro de preparação vai te passar ou seja o peso e o tamanho da caixa e quantas caixas vão ser enviadas e a quantidade de unidades dentro de cada caixa é super simples depois que você faz pelo menos a primeira vez a primeira vez como eu disse como qualquer coisa pode parecer meu Deus um bicho de sete cabeças não é especialmente depois que você faz algumas vezes tá? fica bem mais simples pessoal eu prometo depois de um tempo isso aqui começa a ficar muito mais simples a primeira vez de qualquer coisa é sempre um pouco mais complicada tá bom? agora se você mora nos Estados Unidos você imprimiu essas etiquetas e você vai começar a preparar os seus produtos etiquetá-los e colocá-los no saco plástico polybag pra colocar dentro da caixa pra poder fazer o envio se você mora nos Estados Unidos mas não quer fazer ou se você mora fora dos Estados Unidos você vai usar um centro de preparação e agora eu já imprimi as etiquetas mandei pro centro de preparação e agora o centro de preparação vai fazer tudo pra mim e me passar a informação da caixa antes de eu prosseguir no plano de envio que tá aqui né essa informação aqui antes de eu prosseguir eu preciso esperar a informação do centro de preparação beleza e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri